Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico aqui para o canal Católicos de Verdade. Hoje eu escutei a humilha do Padre José Augusto e ele abordou nessa humilha algumas questões que são fundamentais para a nossa fé e que eu vejo que as pessoas têm muitas dúvidas sobre segunda união, sobre pecado, sobre adultério, sobre várias questões que englobam o casamento. Então como é algo muito importante, eu vou deixar a humilha do Padre José Augusto de hoje, dia 10 de junho de 2022, aqui na íntegra no canal para vocês acompanharem. Compartilhem, é um conteúdo muito rico, é uma humilha muito rica de bênçãos, de palavras verdadeiras, palavras da Santa Igreja. Então absorva isso porque é muito importante para as nossas vidas, para a nossa vida de católicos. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ouviste-se o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, Tudo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, Já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, Arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, Corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, Quem se divorciar de sua mulher, Dá-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, Todo aquele que se divorcia de sua mulher, A não ser por motivo de união irregular, Faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, Comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos fazendo essa caminhada Nesse evangelho de São Mateus, O capítulo 5, 6 e 7, Que é o Sermão da Montanha. É muito dura, vou dizer para vocês, São duras as palavras que Jesus, Ele coloca, Para que nós possamos cumprir. Porque realmente, meus irmãos, Para se chegar no céu não é fácil. Mas não é porque não é fácil que nós vamos desistir. Nós temos que contar com a graça de Deus. Por isso, meus irmãos, Vida de oração. Vida com Deus. Meditação da palavra. É preciso ler a vida dos santos, E ver como os santos se comportaram, Como eles agiram. Porque a vida dos santos É o cumprimento do evangelho Na vida dos homens. E aí nós podemos ver que nós também Podemos Com a graça de Deus. E nesse mundo que nós estamos hoje, Esse mundo voltado para o prazer, Esse mundo hedonista do jeito que está, Tudo está voltado para o sexo, Tudo é sexo, Tudo é sexo, Tudo é prazer, Tudo é isso. Agora Jesus vem nos falar A respeito do matrimônio. Que é um sacramento lindo. Deus precisa do amor de um homem Para com uma mulher. E de uma mulher para com um homem. Para que a família possa se perpetuar. Isso é importante nós sabermos, Nós que somos católicos, Isso é doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, É ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, O matrimônio Só é aceito por Deus Entre um homem e uma mulher. Entre uma mulher e um homem. Isso está claro para você E para você que é católico, Isso precisa ficar muito claro. Não vamos entrar na ideia do mundo. Porque o mundo, Esse mundo que se opõe a Deus, Então, por se opor a Deus, Ele não está com Deus. As pessoas que não amam a Deus, Elas vão fazer sempre o contrário. Então, vamos deixar bem claro para nós. Deus só aceita o casamento entre um homem e uma mulher. Entre uma mulher e um homem. Deus não permite o contrário. Deus não permite. Deus não quer. O Deus que se revelou na pessoa de Jesus Cristo, Ele veio nos ensinar isso. E na Sagrada Escritura está lá escrito, Um homem deixará a sua família e se unirá a uma mulher, A sua esposa. A mulher deixará a sua família e se unirá ao esposo. Isso está claro. Então, uma vez que isso está claro para nós, E se tem aí sacerdotes, Bíspos que estão dizendo que é permitido, O contrário, Não é permitido. Não é. Jesus não falou isso. Deus não vai mudar os seus princípios. Os homens querem mudar, Mas Deus não vai mudar. Adultério, Acontece entre um homem e uma mulher casados, Que foram ali diante do altar, E fizeram todas as promessas. Vocês prometem amor e fidelidade um ao outro? Sim, os dois responderam. Vocês prometem este amor, E esse amor não está sendo por coerção. Ninguém obrigou vocês a virem casar aqui. Então, vocês prometem amor e fidelidade? Sim. Vocês prometem receber os filhos que Deus vos der? Vocês prometem receber os filhos que Deus vos der? E educá-los na lei de Deus e da igreja católica, Que é a mesma coisa? E vocês disseram sim. E aí depois o sacerdote pediu que um segurasse na mão do outro, Na mão direita, E um olhando nos olhos dos outros, Disseram, Eu Prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Te recebo como a minha esposa, o homem falando. Depois a mulher também fala as mesmas coisas. Eu também te recebo. A mulher falando como o meu esposo. Não é a mulher dizendo, Eu te recebo a outra mulher como esposa. Não, isso não existe na igreja católica, Porque Deus não quer. Aqui estou falando para nós católicos. Não existe isso de um homem segurando na mão do outro, E dizendo ali, Eu te recebo como o meu esposo. Não, não existe. Na igreja católica, não existe. E me desculpe, Se tem sacerdotes e bispos dizendo que é possível, Eles já não estão agindo mais como católicos. Eles já não estão mais no caminho de Deus. Eles estão fazendo e falando, Coisas da cabeça dele não vêm de Deus. E ali o homem e a mulher prometem amor e fidelidade até a morte. Depois pegam a aliança. Um coloca a aliança no dedo do outro, Dizendo ali também, Que o sinal daquela promessa, Daquele juramento está na aliança feita. Aquela aliança de sangue que Jesus fez conosco, Que derramou sangue por nós. O casal está fazendo essa aliança. De um para com o outro. De fidelidade até o outro. Este é o ensinamento da igreja católica. Amor e fidelidade. E aí Jesus agora diz, Que uma vez unidos, Unidos até a morte. Então nada de arrumar uma outra pessoa. Se tem algum problema, os dois resolvam. Procure a igreja. Procure sacerdotes. Sacerdotes que possam te ajudar. Sacerdotes que sejam coerentes com a doutrina da igreja. Porque hoje, até isso é meio preocupante. Porque, infelizmente, tem sacerdotes que acabam não ensinando o certo. Então procurar sacerdotes bons. Que estejam ali para ajudar vocês, o casal, na reconciliação e tudo. E aí Jesus vai mais além. O adultério não acontece somente quando, simplesmente quando um homem deixa a esposa para estar com outra ou vice-versa. Jesus já está dizendo, já vai mais além. Se você ficar alimentando pensamentos com vídeos, vídeos, com romances. Você é casado. Mas isso se aplica também a quem não é casado. Ficar alimentando a mente com desejos carnais. Com desejos sexuais. Você que é casado. E alimenta esse desejo com outra mulher. Você que é homem. E você que é mulher. Alimenta esses desejos com um outro homem. Isso é pecado grave. Jesus está dizendo, eu porém vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la. Está vendo? Possuir já cometeu adultério com ela no seu coração. Por isso, meus irmãos. Você que é casado. Eu que sou padre. Você que é solteiro. Isso se aplica para todo mundo. Mas vamos fazer o seguinte. Nada. Cuidado com a internet. Cuidado com os vídeos pornográficos. Cuidado com os filmes pornográficos. Cuidado com a fixação dos nossos olhos no homem e na mulher. Cuidado. Jesus está dizendo que já cometeu o adultério. Claro. Para quem é casado, é o adultério. Para quem é solteiro, já praticou no coração que não deve ser praticado. É a fornicação. Tomemos muito cuidado, porque Satanás está investindo. E está investindo forte, pesado. E aí eu vou mais além. Cuidado, você que é casado. Que prometeu amor e fidelidade. E agora, por causa do seu amigo e sua amiguinha, seus amigos aí. Os amigos da cerveja, o amigo do futebol, o amigo do trabalho, a amiga da cerveja, a amiga dos trabalhos, das diversões. Estão ali, né? As amigas. Uma incentivando a outra a adulterar. Se você tem amigas que estão incentivando você ao adultério. Fuja. Fuja. Corta esse tipo de relacionamento. Eu não estou dizendo para você ficar de mal. Eu estou dizendo, corta. Ou seja, evita de estar com essas pessoas. Você até tenta ajudá-las. Mas se elas não querem, evite-as. A mesma coisa, você que é homem. Cuidado com seus amigos. E amigos que estão incentivando você a adulterar. Se você já conversou com eles para eles pararem e eles continuam, então evite-os. Você que tem os seus amigos nos grupos aí dos telefones, de WhatsApp, você sabe lá o quê? E esses amigos ficam incentivando você ao adultério. Mandando imagens, fotos, vídeos. Não tenha respeito humano. Tanto você como você mulher, tanto você como homem. Não tenha respeito humano. Diga para eles, não mande para mim. Mas se eles continuarem mandando, saia desse grupo. Porque esse grupo não está te ajudando a ser santo. Esse grupo não está te ajudando a você caminhar para o céu. Eles estão nesse grupo, eles estão te ajudando a ir para o inferno. Isso sim. Então, corte, como Jesus está dizendo aqui. Corte. Se teu olho está levando a pecar, então tira. Arranca. Claro que não é para arrancar. O arrancar é assim. Tira. Sai do grupo. E é bom que ali no grupo, quando você sai, ela indica, né? Saiu do grupo. Para que eles possam entender. Porque você precisa ser fiel à sua esposa, como você precisa ser fiel ao seu esposo. E aqui eu vou mais além ainda. Cuidado com essas experiências novas. Que satanás está oferecendo. A experiência de homens casados. Aí combina com a esposa. De fazer troca ali. Aí o outro casal lá vem. E eles fazem trocas. E aí fazem experimentos. Meus irmãos, isso não. O leito conjugal não pode ser manchado. Isso aqui é um tipo de adultério até aceito pelo casal. Isso não. Para nós católicos, jamais. As pessoas que estão fora, se querem viver isso, o problema delas. Aí é eles lá. Eles com Deus. Mas você não. Deus não quer isso. Você fez uma promessa de amor e fidelidade até a morte. E esses experimentos aí. Homens casados saindo com homens. E mulheres casadas saindo com mulheres. Não. Para nós católicos, não. Se no mundo está, é o mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nosso Senhor não quer isso. Há um incentivo, há um investimento muito grande. Água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. E no começo é assim. Todo mundo fica espantado. Mas depois de tanto ver, de tanto ouvir, acabam se acostumando e acabam achando que isso está certo. Não está certo, porque Deus não quer. O casamento se dá entre um homem e uma mulher. Entre uma mulher e um homem. Não existe esse negócio de casamento múltiplos. Porque agora está se multiplicando, não é? E se vê isso nos Facebooks da vida e as pessoas falando que são felizes. Isso não é felicidade. Por que que não é felicidade? Porque se não vem de Deus, não é felicidade. Vocês estão entendendo? Ouviste-se o que foi dito. Não cometerás adultério. Não cometerás. Se você não está tendo força, procure ajuda, reze, corte, como eu falei, certos tipos de relacionamentos. Se você está percebendo lá no seu trabalho, que é o patrão, a patroa está dando em cima, corte. Já diga logo de imediato. Eu sou um homem casado. Eu sou uma mulher casada. Agora, se você não quer fazer a vontade de Deus, me desculpe. Parabéns. Você está caminhando para o inferno. E olha que Jesus é divertido. É preciso largar. Corte pela raiz logo. Estão vendo como seguir Jesus? No mundo de hoje não é fácil, mas com ele, meus irmãos, é fácil. É possível. É possível. Largue o adultério e seja fiel à sua esposa. Você não veio para esse mundo para destruir as famílias. Você não veio. Eu vou repetir. Você não veio para esse mundo para destruir as famílias. Que Deus nos dê a graça. Olhemos, então, para São José, para Nossa Senhora. São José, que foi o pai adotivo de Jesus. que ali com Nossa Senhora, eles foram fiéis. Que Nossa Senhora nos ajude e ajude você. O seu casamento é para te levar para o céu. O seu casamento não é para te levar para o inferno. É triste nós vermos homens casados, mulheres casadas, mulheres sofrendo e homens sofrendo, porque a esposa está no adultério e ele está fazendo de tudo para tirar e ela não quer. e homens e mulheres lutando ali, comendo o pão que o diabo amassou, desculpe eu dizer assim, e está lutando para que o marido saia do adultério e ele continua no adultério. saiba que se a morte vier repentina, tu irás direto para o inferno. Lugar de adúlteros não é no céu, é no inferno. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.